Enquanto a polícia analisa mais de 300 horas de imagens das câmeras de segurança dos três trajetos possíveis que levam ao local onde o corpo de Vitória foi localizado e uma pilha de documentos referentes à quebra de sigilo telefônico, a população de Araçariguama tenta ajudar. No entanto, desde o desaparecimento da garota, algumas denúncias infundadas têm atrapalhado o trabalho da investigação. Qualquer pista que aparece é checada. Por volta das 11 da manhã, um homem chamado Reginaldo, que diz ter um terreno próximo ao local onde o corpo de Vitória foi encontrado, foi até a delegacia. Reginaldo disse ter visto um carro suspeito próximo ao local onde o corpo de Vitória Gabriele foi encontrado. Ele não quis revelar modelo nem cor, mas afirmou ter visto este veículo nos dias que sucederam o desaparecimento da garota. É um terreno próximo que eu vou sempre lá. O carro que o senhor viu foi no dia do desaparecimento mesmo ou depois? Depois. Foi uns cinco dias. Cinco dias depois o corpo foi deixado lá, você acredita? Isso. Foi um carro suspeito no caso. Este homem também diz ter visto um carro suspeito horas depois que Vitória desapareceu. O carro passou lá e eu estava dentro da minha casa. Eu não vi nada. Mas, gente, alguma coisa chamou a atenção do senhor? Alguma coisa chamou a atenção porque ninguém essas horas chega lá, essas horas. Ninguém chega essas horas. Era umas três e meia da manhã. Isso foi de sexta para sábado. Sexta para sábado. E logo no outro dia veio a notícia? Aí logo no outro dia veio a notícia. Aí eu conversando com o Roberto lá, o do bar lá, o do barzinho lá da Zesa lá. Aí ele pegou e falou pra mim que tinha visto também o cara e ele achou estranho, né? Porque nós moramos lá faz tempo. Quem também compareceu à delegacia para prestar depoimento foi o irmão do pai de Vitória. Foi a segunda vez que Valdomiro foi chamado. Foi pôr os pontos em cima, entendeu? Os pingos nos is, entendeu? Mas a gente não sabe de nada que eu estou sendo. O meu irmão não sabe de nada. Eles não podem ficar passando. Você pode falar alguma coisa que atrapalha. Você aponta para uma pessoa. Você desgraça uma família inteira, mano. Pelo amor de Deus. Você está vendo como a mulher atual dele está sofrendo, mano? O povo está massacrando a mulher na internet, gente. Isso não se faz. Uma investigação que tem que desviar de denúncias falsas para tentar seguir uma pista correta. A família de Vitória, Gabriel e a polícia recebem a todo momento informações e pistas de pessoas que tentam ajudar e acabam atrapalhando e até de aproveitadores. Dona Rosana, mãe de Vitória, recebeu mensagens de um suposto assassino. Ele diz que esganou Vitória e aponta outros supostos participantes do crime, além de ameaçar a Rosana. Mas todas as informações são falsas. A possibilidade das mensagens terem sido enviadas realmente pelo suposto assassino já foi descartada pela polícia. O CPF usado para registrar o número de celular é de um preso do estado de Minas Gerais e já foi usado antes também para mandar mensagens semelhantes em casos de repercussão. De concreto, nas mãos, a delegada Bruna Madureira tem os relatórios da quebra de sigilo telefônico de pessoas próximas à Vitória. Esses documentos apontam ligações feitas e recebidas e também os locais onde estas pessoas estiveram levando o celular. A varredura em 300 horas de gravações de câmeras de segurança que ficam nos possíveis trajetos percorridos por quem raptou e matou Vitória ainda não apontou nada de relevante para a investigação.